Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momento Quero ser momento de felicidade Se a casa sorte vem nos separar Vão ficar as marcas do amor esculpidas Morrerás por mim aonde quiser Morreri por ti o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Será essa mulher querida Amante e amiga desse meu viver Aô, Goiás! Uh!